Nas informações... Governador do Estado de São Paulo, divulgando um possível relaxamento das medidas de combate ao coronavírus no Estado. Hoje em São Paulo, mais 8 milhões e 600 mil doses da vacina do Butantan. A carga com as vacinas desembarca esta noite no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. Depois da fase de produção, controle de qualidade e envase pelo Instituto Butantan, as vacinas começam a ser distribuídas para todo o Brasil pelo Ministério da Saúde, a partir do dia 23 de fevereiro. Com a entrega de mais este lote de vacinas do Butantan contra a Covid-19, chegamos a 17 milhões e 300 mil doses da vacina do Butantan, a vacina do Brasil. Essa quantidade representa 90% do total de vacinas disponibilizadas no Brasil contra a Covid-19. Ou seja, uma em cada 10 vacinas contra a Covid-19 são vacinas do Instituto Butantan de São Paulo para o Brasil. Quero mostrar 9 em cada 10 vacinas distribuídas no Brasil para o combate à Covid-19 são do Instituto Butantan. Repetindo, portanto, 9 em cada 10 vacinas contra a Covid-19 no Brasil são do Instituto Butantan de São Paulo para o Brasil. Quero exibir agora imagens em tempo real da rota do avião da Latam, avião que está trazendo a vacina para o Brasil. Vocês estão vendo agora em tela essa imagem real do avião da Latam e vão ver também uma mensagem gravada pelo piloto da aeronave momentos antes da partida de Pequim, na China, para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Vamos ver. Olá, equipe do Butantan e todo o povo brasileiro. Em nome da Latam, aqui é o comandante Pacileo, piloto do voo 9555. Estamos embarcando agora mesmo de Pequim, na China, para São Paulo, com o lote com os insumos farmacêuticos ativos para a produção de 8 milhões e 600 mil vacinas pelo Instituto Butantan. E que serão distribuídas em todo o nosso país. Esta é uma missão que muito nos honra e orgulha como brasileiros. Obrigado a todos. Muito bem, sobre este tema falará Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan e estamos muito felizes porque chegaremos a 17 milhões e 300 mil doses da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil, todas elas vacinas do Instituto Butantan. Repetindo, 9 em cada 10 vacinas no Brasil são do Butantan. Segunda boa notícia é a vacinação dos idosos na capital de São Paulo e no estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital, com Bruno Covas, iniciam a vacinação de idosos na capital paulista e montam 5 pontos de drive-thru para a vacinação dos idosos aqui na capital, sem que tenham que sair dos seus automóveis. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital de São Paulo, em trabalho conjunto, criaram 5 pontos de drive-thru para garantir conforto, funcionalidade e segurança aos idosos com mais de 90 anos que começam a ser vacinados a partir da próxima segunda-feira, 8 de fevereiro. Estes mesmos postos de drive-thru serão mantidos para a vacinação dos idosos com mais de 85 anos a partir do dia 15 de fevereiro. E, obviamente, aqueles idosos nestas faixas etárias que não puderem se deslocar de suas casas até os pontos de vacinação, receberão a vacina contra a Covid-19 em suas casas. Os postos de vacinação serão localizados, estes de drive-thru a que me referi, serão localizados no estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, portanto, em frente aos portões monumentais do Pacaembu, em frente à entrada principal da Arena Corinthians, no Autódromo de Interlagos, em frente aos seus portões principais, no AEMB, no pavilhão de exposições do AEMB e na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente, na capital de São Paulo. Além destes postos de drive-thru, a Prefeitura de São Paulo vai garantir a vacinação de idosos em uma rede de 468 unidades básicas de saúde, espalhadas por todas as regiões da capital paulista. E mais, também, 400 escolas de saúde municipais também farão o atendimento aos idosos, totalizando, assim, 472 postos de vacinação para idosos na capital de São Paulo. O secretário municipal de saúde da capital paulista, Edson Aparecido, dará mais detalhes sobre o funcionamento desta etapa de vacinação dos idosos, que começa no próximo dia 8 de fevereiro. E, na sequência, a doutora Regiane de Paula, coordenadora-geral de vacinação no Estado de São Paulo, falará também sobre esta mesma vacinação nas demais cidades do Estado de São Paulo. Terceira boa notícia, em meio a tantas dificuldades, como é bom ter boas notícias para oferecer à população de São Paulo e do Brasil. A nova fábrica de vacinas do Instituto Butantan conseguiu alcançar a sua segunda meta de 160 milhões de reais para a construção da nova fábrica do Butantan. Na verdade, até ultrapassamos esta meta, que era de 160 milhões nessa segunda etapa, tendo obtido 162 milhões de reais. O governo do Estado de São Paulo conseguiu bater a meta de captação de recursos privados em doação. Não há nenhuma contrapartida de nenhuma espécie. São doações humanitárias solidárias de 36 empresas que fizeram suas doações ao Instituto Butantan, atendendo ao apelo do governador do Estado de São Paulo para contribuírem nessa nova fábrica de vacinas contra a Covid-19. A nova fábrica já está em construção desde o dia 2 de novembro e terá 11 mil metros quadrados. Sua capacidade de produção anual será de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, integralmente produzida no Brasil. Será integralmente uma vacina brasileira, produzida com os insumos, inclusive, no Brasil pelo Butantan. A obra desta nova fábrica deverá ficar pronta no dia 30 de setembro e esta nova fábrica de vacinas começa a produção da primeira dose da vacina integralmente produzida no Brasil em dezembro deste ano. E a partir de janeiro de 2022 começa a produção industrial em escala para atendimento de todo o Brasil. Wilson Mello, presidente da Investe São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo, designado por nós para coordenar toda a captação de recursos do setor privado, falará a respeito. E também a nossa convidada de hoje, Regina Esteves, presidente da Comunitas, uma instituição do terceiro setor, que muito contribuiu para viabilizarmos esta meta, também falará. E quero antecipar também que vamos para a terceira etapa de captação de recursos para os equipamentos desta fábrica. E esta nova etapa começa hoje. E nós vamos buscar no setor privado mais 20 milhões de reais para os equipamentos complementares a esta fábrica de vacina. E posso assegurar a todos vocês que ainda no mês de março nós teremos integralmente estes recursos. Prometemos a meta de 160 milhões, ultrapassamos, fomos a 162 milhões. E agora um outro compromisso de chegarmos à meta de 180 milhões para a nova fábrica do Butantan. E eu estou seguro de que atingiremos esta meta. E quero aproveitar aqui para renovar o agradecimento às 36 empresas brasileiras e multinacionais. Daqui a pouco, Wilson Amel e Regina vão apresentar o nome destas empresas, pelo gesto generoso, solidário e humanitário com São Paulo e com o Brasil no investimento feito na nova fábrica do Butantan. Não há dinheiro público. Investimento é privado. Uma demonstração de solidariedade exemplar do setor privado no Estado de São Paulo. Quarta boa medida. Mais uma boa informação. Revisão das medidas do Plano São Paulo. Tivemos, felizmente, queda no número de internações em todo o Estado de São Paulo, tanto em leitos primários quanto em leitos de unidade de terapia intensiva, de UTI. O que nos permite suspender a decisão de fechamento de atividades econômicas já neste final de semana em todo o Estado de São Paulo. Tivemos uma diminuição de 11% no número de internação por Covid-19 nos leitos públicos e privados. E o governo do Estado de São Paulo entende que, através do seu centro de contingência do Covid-19, podemos permitir que as atividades de final de semana sejam retomadas em todo o Estado de São Paulo. Isto, porém, não deve compreender falta de cuidado, de atenção e de medidas de atenção para que as pessoas, frequentadores de comércio, de restaurantes e de outras atividades econômicas estejam protegidas, assim como os funcionários desses estabelecimentos. A obrigatoriedade do uso de máscara, a obrigatoriedade do fornecimento e uso de álcool em gel, a obrigatoriedade do distanciamento físico, um metro e meio, entre as pessoas. São algumas das medidas que continuarão sendo obrigatórias. Com essa medida que anunciamos hoje, o funcionamento de restaurantes e similares, e comércio e outras atividades econômicas, será liberado a partir do próximo final de semana. Isso, evidentemente, de acordo com a classificação de cada região do Estado no Plano São Paulo. Sobre este tema, e com mais detalhes, falará o médico Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 do Estado de São Paulo. Quinta boa notícia. Cinco notícias boas hoje para oferecer à população do Estado de São Paulo, em meio a tantas tristezas e tantas perdas de vidas e de pessoas que estão sendo tratadas pela Covid-19, felizmente podemos oferecer aqui um pouco de alento, um pouco mais de esperança à população de São Paulo e do Brasil. Estamos anunciando hoje um apoio emergencial ao setor de turismo, eventos, comércio e gastronomia no Estado de São Paulo. O governo lança um pacote de auxílio, um pacote adicional, com 125 milhões de reais em crédito, pelo Banco do Povo e pelo Banco Desenvolve São Paulo, também a suspensão de dívidas e parcelamento de contas. Obrigado. Obrigado.